Fala galera, beleza? A Jonathan aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera eu vou mostrar uma nova inteligência artificial grátis que você vai poder gerar imagens bem legais aí e o melhor galera, ela tá grátis e você pode usar continuamente porque todos os dias eles renovam seus créditos aqui dentro e você não vai precisar pagar nada desde o início. Então galera, já deixa o like, se inscreve no canal e eu vou te explicar exatamente como utilizar mesmo que você for um iniciante, você vai conseguir gerar imagens bem legais como essas que eu gerei aqui. Bom galera, aqui o início, o painel inicial dessa ferramenta aqui, o estilar, você vai chegar aqui nela e você pode logar através da sua conta Google. Quando você logar, eles vão te dar 200 créditos. Eu estou com 183 créditos aqui porque eu já gerei algumas imagens no dia de hoje. E galera, o melhor, já tem estilo próprio pra você usar e é muito fácil de usar. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você pode clicar ou em New Project pra abrir um novo projeto ou escolher um desses estilos que estão aqui. Eles dão exemplos de imagens que você pode gerar. Por exemplo, esse estilo aqui, Realistic. Eu vou clicar nele. Aqui ele mostra mais exemplos de imagens que foram feitas aqui dentro. Olha só a qualidade, né galera? Então já comenta aí também se você está gostando. Não se esqueça de deixar o like. Vamos lá. Estilize isto aqui. Então vamos clicar aqui embaixo no amarelinho. Ele vai abrir um outro painel. Lembrando que nesse painel, só tome cuidado por essa seleção que está aqui em volta. Não sair assim, senão você vai escrever o prompt e não vai ter como clicar em Estilize pra ele gerar. Então lembre-se de estar com isso aqui selecionado aqui, ó. Essa tela toda, beleza? Só isso, galera. E aí a gente vai clicar aqui, ó. A, Boutful, Woman, em, Red, Switch. E vou colocar 8K, beleza? O estilo que vem por padrão é o realista. Então eu vou deixar ele mesmo e apertar aqui em Estilize. Vamos fazer uma imagem básica, depois eu vou mostrando o restante pra vocês. O legal dessa ferramenta é o seguinte. Aqui em cima, vocês estão vendo que eu estou com 183 créditos aqui, ó. Do lado direito aqui naquela moedinha. Ele não gasta, pras 4 e mais, né? Poderia gastar 4 créditos de uma vez, mas ele gastou só um, tá vendo? Enquanto eu não escolher a imagem que eu quero, ele não vai gastar mais. Por exemplo, eu quero... Vamos ver qual dessas aqui ficou melhor. Ó, vamos supor que eu escolha essa aqui e essa aqui. Eu vou clicar, então, nas duas e colocar aqui, ó. Place on Canvas. Aí as imagens vêm pra cá, entendeu? Aí sim que ele gastou mais um crédito, ó. Porque eu escolhi duas imagens de uma vez. Olha a qualidade, né, galera? Muito legal. O melhor. As imagens já estão, ó, em 1500x1500. No padrão convencional, ela fica com 1000x1000. Aqui a qualidade já vem alta. E você pode continuar gerando e manter as imagens aqui. Você tá vendo aqui que tem um olhinho, ó. Eu tô ligando e desligando o olhinho pra ver a minha imagem. E vamos supor que eu queira criar uma nova imagem aqui mesmo. Eu posso vir em Create. O meu prompt continua ali. Em vez agora da roupa vermelha, vou colocar Cyber, beleza? E vamos colocar aqui a Beautiful Woman, é Blonde, pra vir uma mulher loira. E eu vou vir, então, de novo agora aqui, ó. E Steely Rise, beleza? E ele vai gerar mais quatro imagens. Lembrando que a velocidade é bem legal, ó. Eu não tô cortando esse vídeo. Esse vídeo vai ir completinho pra vocês. E, galera, eu vou passar pra vocês também um guia de prompts gratuito que tá aí na descrição do vídeo, beleza? Já vou mostrar ele pra vocês. Então, aqui, ó. Adicionando a palavra Blonde e Cyber Switch, ele gerou mais quatro imagens, ó. Essas aqui eu vou escolher todas de uma vez. Escolhi as quatro. Vamos dar um Place Canvas. Ele não perde as anteriores. Tá tudo ali. Ó, e vocês viram que eu criei várias imagens, ó. E ainda estou com meus 181 créditos agora. Ó, vou desligando o olhinho pra ver, né? Ó que legal que tá as imagens. Bem tops mesmo. Aí, cara, ele vai criando exatamente aquilo que você vai pedindo, né? Então, tudo que você vai descrevendo sobre o prompt, ele vai gerando. Bom, pra você salvar e exportar pra você ter no seu computador, é só você vir aqui em Sport, que é o mesmo que salvar. Você pode escolher ou o PNG ou o JPEG. Os dois formatos abrem aí, tranquilo. E você vai clicar em Sport. Se você quiser salvar todas de uma vez, você vai dar um Sport All Layers, que é esse, clicando aqui em tudo, ó. Aí já vem as seis imagens. Só que aí elas vêm zipadas. Sabe aquele arquivinho zip? Vem zipado tudo juntinho. Se você quiser salvar uma por uma, é só você deixar ligado a principal que você quer, né? Seleciona ela, dá o Sport, que vai vir somente a imagem que você salvou. Você vai salvar todas aí no seu computador, né? Onde você estiver utilizando. Tem mais coisa legal ainda, galera. Então, o Absolute Prompts, que é esse guia que eu vou passar pra vocês gratuitos, tem vários prompts com alguns exemplos de imagens que você vai encontrar aí. Vamos supor que eu queira criar agora um carro. Então, eu tenho aqui um carro, uma McLaren, né? Ó, eu vou gerar ela. Esse aqui foi feito no Playground AI. E vamos ver como é que vai ficar naquela ferramenta ali. Então, eu vou copiar esse prompt aqui, ó. Ctrl C. Lembrando que esse guia foi eu mesmo que fiz. Aqui em cima também você tem alguns prompts negativos. E como que funciona esse prompt negativo? Por exemplo, agora eu vou gerar essa imagem do carro. Eu vou preferir sair aqui. E eu tenho já aqui, ó, uma paixinha. Todas essas paixinhas você pode ir colocando o nome. Por exemplo, se eu quiser vir nessa aqui e escrever assim, ó, Cyber ou Woman, né? Pra saber que tem as imagens com mulher aqui. Eu deixo salvo. E posso vir aqui também, então, aqui nessa aqui já realista, ó. Já tinha alguns carros que eu tinha criado. E eu vou vir aqui em Create. E vocês estão vendo que a imagem, ela tá agora no tamanho de YouTube. Porque aqui em cima, no caso, tava no padrão 1x1. Que era aquela quadradinha. Você pode escolher o 16x9 pra fazer no tamanho que é de uma capa aí de YouTube, por exemplo. Então, deixei em 16x9 aqui, ó. Apply. Vou dar um Ctrl V no prompt que eu peguei lá. Que é o da McLaren, beleza? E aqui, ele tem algumas referências da cor, da McLaren e tudo mais, ó. Ele tá numa... Essa aqui que eu tinha gerado, tá numa paleta, mas é dark, né? Eu vou mudar, galera, o modelo. Então, era uma McLaren. Você pode alterar se você quiser também. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ferrari F8, que é outro carro. E tá no padrão realista. Vou manter. Vou dar um estilo Rise. Lembrando que não é só imagem realista que dá pra fazer. Dá pra fazer anime, cartoon. E eu vou mostrar pra vocês também, que é muito fácil fazer isso também aqui. Então, ele tá gerando mais e mais, ó, dos carros. Você vai ver que a geração é rápida, ó. Já fez a Ferrari. Ele não corta. Principalmente nesse formato que eu usei, que é 16x9, ó. Todas ficaram legais. Só tem duas saídas de costas aqui. Eu vou pegar só três, então, ó. E vou vir em Place in Canvas, que aí eu já tenho as imagens dos meus carros aqui, ó. As Ferraris agora, nesse modo 16x9. Aqui embaixo, ele tem tipo um auxiliar aqui também. Se você quiser usar ou não, você pode fechar ele aqui, se você quiser. E, galera, olha que legal, né? Então, tem todos os carros que eu gerei aqui, ó. Vão ficar tudo na faixinha salva aqui. E olha lá quantos créditos eu ainda tenho pra hoje, né? Então, você tem vários créditos diários pra poder usar. Todo dia, renova os 200 créditos. Agora, vamos criar outro tipo de imagem. Vou lá no início. Aqui, você pode escolher alguns estilos. Tem um estilo que eu gostei bastante, que é esse aqui. Psicodélique Illustration. Então, eu vou clicar aqui nele, ó. Ele dá exemplos do que dá pra fazer nele. Vamos vir em Stile Rise. E aqui, eu vou colocar o seguinte, ó. É a man in cyberpunk style in city, que é um homem cyberpunk na cidade, né? Você pode vir, então, aqui, ó. E dar o Stile Rise. Nesse caso, eu escolhi aquele formato padrão, que era o 1x1, que é quadradinho. E nesse modo Psicodélique Illustration, ele vai trazer, então, um novo estilo pra você. Então, você pode escolher os estilos a hora que você quiser aqui, ó. Ou lá naquele painel inicial, beleza? Então, é muito fácil, galera. Bem rápida a ferramenta. E com qualidade excelente. Dá pra usar. Tô usando aqui tranquilamente. Aqui, galera, nesse Absolute Prompts. Lembrando que embaixo você tem o link pros meus cursos, galera. Tem dois cursos, um mais completo, na criação de artes com inteligência artificial. Tem módulo pra foto própria, entre outras coisas. E tem também o AI Pro Modo Fácil, que é um curso um pouco mais em conta, mas que tá muito bacana também. Vale lembrar que os dois estão na promoção de Natal com preço bem especial. Ó, enquanto eu fui lá ver o curso, olha aí, já gerou as quatro imagens. Então, eu vou selecionar as quatro, ó, nesse estilo aqui. E vou trazer no Place Canvas. E eu tenho, então, mais quatro imagens bem legais aqui, com esse estilo totalmente diferente. Pra finalizar, eu vou criar mais uma. Vou vir aqui dentro mesmo, ó, em Create. Aqui você tem os estilos, ó. Um estilo bem legal também. Tem aqui pra logo, galera. Ó, se você quiser criar logo, Majestic logo, interiores, pixel art. Cara, tem muito estilo bacana mesmo. Mas o que eu quero é esse aqui, ó, Innocent Cute, beleza? Esse aqui, galera, é o que eu fiz lá, o Homem de Ferro. Então, eu vou colocar aqui, ó, a Iron Man in City. E vamos colocar ele, é, estilo Disney Pixar, beleza? E aí, eu vou vir em Steelerize. Lembrando que eu vou adicionar algum desses prompts, por exemplo, esse do Homem de Ferro, o Cutie aqui, aqui nessa lista do Absolute Prompties, aqui também, quando esse vídeo acabar, beleza? Então, já tá gerando lá a nossa imagem, ó. E, cara, os resultados, né, são bem legais, de uma forma rápida e muito bacana. Olha aí, ó. Ele gerou o Homem de Ferro, ó. Esse estilo Disney Pixar, ele dá esse estilo mais animalesco mesmo aqui. Ó, eu gostei dessas duas aqui. Vou dar um Place in Canvas. Nesse caso, ele veio sem o Capacete. Eu já gerei alguns, né, que veio com o Capacete, ó, da outra vez que eu tava gerando. Mas é o mesmo Prompt. Às vezes, ele vem com o Capacete ou sem. Às vezes, a gente escrevendo direto no Prompt, pode ser que venha já diretamente. E você pode fazer qualquer outro personagem também, que você queira. Galera, tem mais funções nessa ferramenta. Eu vou falar um pouco mais delas lá nos nossos cursos. Mas também, se eu puder trazer um tutorial um pouco maior, eu trago aqui no canal falando dela. Não esqueça aí de deixar o like, aproveitar bastante a ferramenta, ó. Tem bastante estilo bacana, design interiores, pra designer mesmo, que gosta daquele estilo mais desenhadinho ali. E o melhor, como eu falei, galera, você pode usar tranquilo. Que vai ter esses 200 créditos diários no outro dia. Quando vira o dia, ele já manda um e-mail pra você falando que seus créditos foram renovados. Pelo menos agora, né, em dezembro agora, 2023, tá dessa forma. Então, eu criei várias imagens legais. Inclusive, a capa aí do vídeo, eu vou deixar uma das imagens que eu criei aqui mesmo. Pra vocês verem que tá funcionando legal. Tá dando pra utilizar bem bacana mesmo. Beleza, galera? Muito obrigado aí por ter tido. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fui!